E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, galera. Tô muito de boa hoje porque, moleque, o negócio vai ser o seguinte. Eu tô aqui com meus amigos Camila Vlogs, Fias Company, pra participar de um vídeo de pego, penso ou passo. Eita, lá vem ele com esses... Lá vem eu mesmo. E detalhe, não tá só eu e a Camila pra fazer esse vídeo hoje. Temos aqui uma mulher muito rústica, alta, um metro e noventa de altura, bonitona, Amanda. Isso. Vixe, gente, esses vídeos é muito polêmico. Então o negócio vai ser o seguinte, pego, penso ou passo. E temos aqui também, diretamente, da Europa, deixou o jogo de futebol da Europa pra vir participar desse vídeo. Ó o respeito, Fih, ó. Ó, Cristiano Ronaldo de Cambé, de Cambé City. Mano, é que falaram que você parece o Cristiano Ronaldo. Só o da perninha, né? O Cristiano é um pouco mais grossinho, né? É, um pouquinho mais tonificado só, né? Tipo assim, só um pouquinho. Mas, mano, falaram que você parece o Cristiano Ronaldo. Não, mas então só falta o dinheiro dele também. Então, falta também, né, mano? E ajuda os amigos dele a você pegar o dinheiro dele, né, mano? Pede pra ele, fala, mano, você tá copiando minha imagem aí, por favor, vai. 100 milhões. É verdade, a gente tá copiando. Fazer isso, mano. A gente tem de plástica, gente. Ó, e mano, pega o penso ocupado. Você já brincou dessa pega ou não? Não. Mano, eu acho que eu nunca brinquei também, viu? Eu acho que se eu brinquei foi uma vez, faz muito tempo e eu não lembro nem com quem que foi. Mas hoje a gente vai brincar. Ó, já coloca na cachola aqui o nome de um famoso. E o nome de umas famosas. Você também, você também. Você também, Mike. E mano, vocês estão prontos pra esse desafio? Prontíssimo. Bom, então vamos começar aqui. Já vai deixando o like lá no vídeo, se inscrevendo aqui também pra você não perder nenhum vídeo que tá saindo. Nosso super estúdio da NASA está aqui, nós nos esperando. E vamos começar aqui, mano. Pego, penso ou passo? Bora lá. Vamos ver aqui o que que vai sair, mano. Eu só quero ver aqui, vai dar briga aqui, mano. Na hora que, né, na hora que a Mandinha falar que pega alguém, ou o Eduardo falar que pega alguém, né, mano? Eu tô aqui pra ver os olhar fulminantes, um pro lado do outro. Porque, né, você viu da última vez, né, que provocou o Eduardo. Foi pesado aqui no vídeo. Então, o Eduardo ficou pistolinha, tá ligado? Eu não sei, eu não sei. Eu não sei, eu não sei. Chora menos, companheiro. Chora menos. Vamos lá? Vamos ficar bravo. Bora, mano. Ó, negócio é o seguinte. A primeira pessoa a disparar os nomes aqui pode ser o Eduardo. Posso começar? E você vai disparar os nomes pra mim, depois pra Amanda, depois pra Camila, e depois eu nesse sentido aqui, entendeu? Tá, mano. Vai lá, pode mandar o primeiro nome aí pra mim. Se eu pego, penso ou passo? Ai, Jesus. Mike Moraes. Eu pego esse Mike. Você pega, pensa ou passa Luísa Sonza. Luísa Sonza. Mano, a Luísa Sonza, tipo assim, acharam bonita, tá ligado? Eu não passo, ela é bonita. Mas eu penso, né? Porque depois do que ela aprontou aí, mano, sei lá, o golpe tá aí, cai quem quer. Então eu penso, mano. Eu penso. Tô errado? Tô certo? Não sei, não sei. Ah, sei lá, cara, eu penso no... Não sei, não sei, não sei, não sei. Amandinha. Amandinha. PPP. Você pega, pensa ou passa ele mesmo? Whindersson Nunes. Whindersson Nunes. Whindersson Nunes, gente. Whindersson. Ah, eu pego, eu acho ele muito legal, muito talentoso. E eu pego, é isso. É isso. E agora ele tem o cabelo igual o do Vitão também, né? É. Pois é. É. Maior que o meu. Então, mano. Ó, beleza, mano. Vamos lá agora. Próxima vez é a Camila. Manda pra Camila. Mila Vlogs. PPP. Já vou aproveitar todo esse bonde aí. Você pega, pensa ou passa, Vitão. Eita, não é Vitão. Vitão. É o que vem na cabeça. Eu passo o Vitão. E aí. Por que você passa o Vitão? Por quê? Por quê? Porque ele é talarico. Talaricão. Então, talaricão. Eu não, tipo, não falo, nossa, pegaria ele. Eu passo. É, tem que passar. Você pensa, então. Não, eu passo. Então, vamos lá. Minha vez agora. Vai aqui pra Amandinha. Nossa, logo em mim. Vamos lá. Você pega, pensa ou passa. John Vlogs. John Vlogs, eu penso. Pensa. Por que você pensa? Ele é bonito. Ele é bonito, só que... Gente, no meu vídeo eu falei que eu pegava. Caralho. Então, sabe, você vai pegar aquele PPP. Ô, meu Deus. Não, mas eu penso. Eu mudei de ideia. Ela atualizou. Mulher é difícil, né? Mulher é negócio. Atualizou. E é isso, gente. É porque ele é amigo de muito amigo meu, então... Não manda nada. Beleza, então, ó. Vamos aqui agora pra próxima pessoa, que no caso é a nossa amiga Mila Vlogs. Bom, tem um nome aqui. Vamos ver. Você pega ou pensa ou passa o Gregory Cassie. Eu acho que é assim que fala o nome dele. Gregory Cassie. O Gregory... Eu acho que eu penso. Você pensa? Penso. Você pensa por que você tá pensando no pensamento dos pensantes? Eu acho que eu só penso, porque, tipo, eu não conheço ele pra me pegar e nem, tipo, no... Nossa, mas eu acho que eu penso. E no passo também. Bom, beleza. Vai ser legal. Agora aqui pro meu amigo CR7Juniors. Vai, mano, o CR7 tá difícil hoje. Vou mandar uma pergunta difícil pra você. Uma pergunta difícil mesmo. Vitube, você pega, pensa ou passa? Pega, passa no crédito e imparcelar de conteta em duas vezes. Porque tava difícil mesmo. Tô louca, Vitube. Mas ela tá fora, né? Então você não vai pegar... Não, vai ser um dia. Ela fica solteira. E ela quer o CR7Juniors. Isso, porque ele era difícil, né? Agora tá querendo pegar ela. Ah, Vitube. Vitube é linda, você tá louca. Ela é bonita mesmo. Ela é bonita mesmo. Ela é bonita mesmo. Então tá. Mano, o negócio é o seguinte. Sua vez. Solta o nome aí pra Camila. Depois Eduardo e depois eu. Vai lá, Wandinha. Camila, você pega, pensa ou passa o Victor Dallaud. Victor Coringa. O que é esse que eu nunca nem vi? O Coringa. O Coringa é o... Se eu conhecer ele, você vai perder todos os seus esquemas que tiver ao redor. Eu penso. Nossa. Ué, pensa. O cara é bonitão. Porque ele é legal. Ele é bonito. Eu penso. Esquece. Esquece. Ele é legal, bonitão e você ainda pensa. Penso. Nem pega ele. Não. Não. Eu penso. Tá, né? Próximo é Eduardo. Próximo é Eduardo. Vai, Wandinha. Eduardo. Eu vou falar uma pessoa meio diferente, mas pode ser que você pegue, né? Eduardo, você pega, pensa ou passa a Gretchen. 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 E aí, Eduardo? Você pega ali? Eu passo. Ah, eu vou com o Eduardo. Mas eu ia pensar, tá ligado? Lógico. Eu sei lá. Isso é uma aventura, algo surreal. Se alguém perguntasse, a Gretchen já andou na minha Hornet. Eu peço. Degrar com a Gretchen e ir na garupa. Eu peço, então. Então eu peço. Cortei de giro na porta da balada com a Gretchen. Eu ia ser nervoso. Eu ia ter uma melhor pra você. Eu ia ser da hora. Tem uma melhor aqui pra mim. Pode mudar, manda aí. Você pega, pensa ou passa a Xuxa Meneghel. A Xuxa? Imagina que da hora. Ah, mano, eu acho que... Não, tem que pegar a Xuxa. Eu pensava, né? A Xuxa é mal bonita. Eu pensava, né? Igual eu falei, mano. Tipo assim, é de se pensar. Eu não curto mulher muito mais velha do que eu. Como ela é nova. Só que ela é a Xuxa, né, mano? Ela é a Xuxa, né, galera? Ela é a Xuxa, então. E elas têm um corpinho mal bonitinho, viu? Bom, o negócio é o seguinte. Passou a vez agora pra Camila. Camila vai dar os nomes agora, Camila. Vai lá, começa pelo Eduardo. Pelo Eduardo. Ah, Nila. Pega, pensa ou passa, Laís Bianca. Meu Deus. Não tem como. Que jeito que eu vou falar algo. Já tá aqui por perto, hein? Meu sonho, pego. Pega muito. Muito. Parece que ela tem um crédito. Pegaria ela? Lógico, ele é bom pro muito bonito. Eita. Bom, o negócio é o seguinte. Eu já vi ela, pessoal, me peneiro no shopping uma vez. Ela é muito gata. Joga a chinela, joga a chinela. Joga a chinela. Melhor não. Não tá. Eduardo... Eduardo... Agora... Não tá negando nada. 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 O Eduardo, nem peneiro ele tem, meu filho. Vai lá. Mais e mais. Ai, Jesus. Pede a fez o passo. Letícia Azevedo. A Letícia Azevedo. Nossa. Polêmica, hein? Polêmica, amor. Eu acho que assim... Eu acho que eu pegaria, hein, velho. Ela é bonita. Eu acho que eu pegaria, porque a gente nunca ficou, sabe? E a gente nunca ficou porque nós é muito amigo, sabe? Mas já faz anos que eu não vejo a Letícia direito. Eu vi ela esses dias, então eu já não posso falar que é nada igual antes. Então, deu vale a suco, deu mole a papo. Tome! É, eu gosto aí. Passa a vez pra Amandinha agora, né? Pra Amandinha. Amandinha, Amandinha. Ó, coitado. Responsabilidade. Ai, já teve isso. Com grandes poderes. Pode? Então tá qualquer nome? Pode. Pensa num nome bem difícil com ele. Sem descrição. Pega, pensa, passo. Aruan. Aru... Qual o Aruan? Qual Aruan? Aruan Félix. Aruan Félix, o cortador do YouTube. O corta-placa. Gente, o Aruan é muito meu amigo. Mas como isso é um vídeo, né? Eu pegaria o Aruacho. Ele é uma pessoa muito gente boa. E ele é muito legal. Mas, gente, nós somos amigos. Deixando bem claro que isso aqui é um vídeo. Aruan fica tristinho. Ah, eu tô... E todo dia ele tá aqui com a galera e nós somos muito amigos, gente. Mas nada além disso. Então tá, né? Tá bom. Bom, o negócio é o seguinte. Bom, o negócio é o seguinte agora. Rodada extra, né? Última rodadinha. E eu que vou soltar os nomes. Beleza ou não? Cuidado, hein? Pode ser? Pode ser. Pode ser? Vou começar aqui pelo Eduardão, né? Eduardão. Vai, vai, vai. Manda pra nós aí, Eduardão. Você pegaria, pensaria, passaria a Tainá Costa. Tainá Costa. Nossa, que pergunta difícil. Eu não tenho nem o que pensar pra responder, Maikim. Então, você tá ligado que ele e o Vitor lá, da Lodge lá, parece que eles estão juntos, né? Não, não quero saber. Cara é ganhão, cara é ganhão. Não quero saber. Você raspa a canela. Pé. Olha. O Eduard, minha filha. Não tem nem peneira. Passa direto. E eu vou passar o Eduardão do sacado pra ele não jogar uma pedra no cordão. Você já viu os vídeos da Tainá Costa dançando? Nossa, vai ser uma sem vergonha mesmo. Não, mas venhamos e convenhamos. A bunda dela tem vida própria, velho. Tem vida própria a bunda dela. Vamos lá agora pra Amandinha. Você pega, pensa ou passa Renan Fiorini dos Hunters. Dos Hunters. Gente, eu e o Renan já fomos muito amigos. Mas hoje eu passaria, porque meu tipo é outro tipo. Eu não gosto de tipo. Nossa, mas eu nunca sou doido de tipo. O Renan é tão bonitinho, parece uma Barbie. O meu tipo. Parece o que, mano? Tem um olho claro. Pois é, é isso. Eu gosto de cara com olho preto, cabelo preto. Tudo que um homem precisa pra ter bonito. Tem cabelo preto. O Renan tem. Ele é branquinho, tem olho azul. Não, mas esse negócio não é... Eu gosto de cara morena. Então tá, então é isso. Passa a vez aqui agora pra Camila. Camila, pega, pensa ou passa o Lão de Gilson. Mais conhecido como GS. Aê, Gilson. Alô, GS. Alô, GS. Eu já dei um pavê daqui de um pegareno, imagina, né? Eu, GS, eu penso. Ah, você pensa? Eu penso. Eu não pego, não eu penso. Porque eu preciso conhecer primeiro. Porque não pode... Olha aí, GS, fala aí, fala aí, fala aí, vem conhecer. Bom, o negócio é o seguinte. Esse aqui foi o pega o pessoal passo do Mike 021 aqui com os integrantes da casa. Deixa aí nos comentários a opinião de vocês a respeito aqui de cada opinião aqui. Eduardo, pegante, pega tudo. Todo mundo. Camila, pensante. Só tem tudo, pensa. A enjoadinha. E eu? Você? Você foi meio dificinho também. O sincerão? O sincerão. O sincerão. Gente, eu sou uma santa, só tenho a dizer isso, entendeu? Quem, ó, o capetinha tá aqui, ó. Tá no ombro do Mike, ó. Um santo e um capeta. Quando a pessoa fala desse jeito, você já morra, né? É a pior. Bom, deixa aí nos comentários a opinião de vocês. É muito importante. Se inscreve aqui no canal. Por hoje é só. Amanhã eu tô de volta. Muito obrigado a todo mundo que tá aqui acompanhando. E até a próxima. É nóis. Valeu. E fui. E até a próxima.